Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa estudar a obra Paulo e Estevam pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos aqui num local improvisado, como no último vídeo de Amélia Rodrigues, da obra Luz do Mundo, que a gente também gravou num local improvisado, da vez anterior, foi porque faltou luz em parte da casa, então a gente foi para os cômodos que tinham luz, e dessa vez é porque a gente está em mudança, e aí o local original está passando por uma pequena reforma, mas estamos aqui firmes e fortes. Então, hoje nós estamos a analisar o capítulo 6º, Peregrinações e Sacrifícios, e este é o segundo vídeo deste capítulo. No vídeo anterior, nós vimos que Paulo reencontrou Lucas, e que Lucas foi o responsável por financiar a viagem dele de evangelização à Macedônia, e ele juntou-se com a equipe Paulina, composta de Paulo, Silas, Timóteo e agora Lucas. Então, estavam em quatro, e mais tarde a gente vai ver que eles se dividem em duas duplas, para poder fazer com maior profusão, distribuir melhor os recursos para essas excursões de propaganda. Então, hoje nós vamos gravar o vídeo 2, ainda desse capítulo 6º, Peregrinações e Sacrifícios. Então, Emmanuel vai começar dizendo que a bordo do navio em que eles estavam atravessando o cingrando o mar para atingir a Macedônia, como fazia em toda parte, Paulo aproveitou todos os ensejos para pregação. As menores margens eram grandes temas evangélicos no seu raciocínio superior. E isso é interessante, é um grande estímulo para a gente. Ele não perdia nenhuma oportunidade sequer de falar sobre o evangelho de Jesus, de deixar ali sementes de esperança para aqueles circunstantes que se dispunham a ouvir-lhe esses ensinamentos transmitidos do mais alto através da sua interferência, por seu intermédio. E Emmanuel vai dizer que foi assim que ele conseguiu conquistar muitos amigos. Onde ele chegava, ele não tinha nenhuma timidez ou ficava acanhado. Simplesmente ele começava a falar do evangelho e qualquer pequeno versículo, qualquer pequena reflexão já era motivo para, por conta da sua inteligência invejável, fazer grandes raciocínios e deixar todos boquiabertos. E então ele vai dizer, Emmanuel, que uma vez desemparcados, eles descansaram um pouco em Neápolis e aí eles se dividiram. Silas e Paulo se dirigiram a Filipos e Timóteo e Lucas foram para a Tessalônica. Fizeram essa viagem aí para outros rumos. E assim, Paulo acreditou que nessa divisão eles iriam ser mais eficientes naquela visita e iriam abarcar essas duas populações, levando o evangelho a todos os caminhos, né? Espalhando essas sementes de vida para esses corações em busca desse consolo. E assim, todos aqueceram de bom grado. Lucas pergunta a Paulo sobre a circuncisão de Timóteo e a resposta que o apóstolo dos gentios dá é bastante esclarecedora e também uma grande lição para nós. Ele vai dizer, Até que Deus opere a circuncisão de todos os corações endurecidos, é indispensável que nós saibamos agir com prudência, sem atritos que nos inutilizem os esforços. Então aqui Paulo está dando uma grande lição. Ele houverá aprendido que não raras vezes nós precisaremos renunciar com o objetivo de vencer. Não vencer uma batalha ególatra, mas vencer essa proposta maior de fraternidade. Porque a proposta da fraternidade, ela implica em renúncia pessoal. Se eu vou respeitar o direito dos outros, eu preciso restringir os meus. Meu direito só vai até quando o direito do outro começa. E mesmo tendo instruído, ter inteligência para poder contemporizar, como Barnabé fazia muito bem, é interessante para que a mensagem evangélica, ou seja, o todo, a fraternidade, alcance mais corações. Partir para as discussões, para as dissensões, seria inutilizar os esforços, como diz o apóstolo Paulo. Seria perda de tempo, porque ele ficaria tentando medir forças com os fariseus, quando na verdade poderia unir-se a eles, como efetivamente ele faz, para poder chegar mais longe. E então, mais para frente, Emmanuel vai falar que a viagem em especial, e o abrigo em Tessalônica, por conta de Lucas e Timóteo, foi mais tranquila. Embora fosse uma hospedagem extremamente simples, destinada aos estrangeiros, mas Paulo e Silas dormiram ao relento. E aí, para a nossa surpresa, E a dos cristãos, Emmanuel vai dizer que quando Paulo e Silas se aproximam, ficam estupefatos, muito surpreendidos, os missionários não encontraram senão senhoras e meninas em oração. E aqui a gente vai falar sobre esse poder feminino para os corações evangelizados. Mas antes, compre fazer aqui um comentário sobre dormir ao relento. Lembremos de Mateus, capítulo 8, versículo 20. As raposas têm tocas ou covis, Então, a proposta do Cristo já dizia que ele não nos oferece vantagens materiais. Que os recursos materiais podem fazer parte da nossa marcha, uns mais ou menos. Em alguns momentos a gente vai ter mais recursos, outros menos. Mas o foco não são os recursos, mas o que a gente faz deles. Mas se a gente confia em Deus, a gente sabe que os recursos que nos vão chegar sempre serão os suficientes para a gente realizar um bom trabalho. E sobre o Evangelho e a mulher, há uma bonita mensagem de Emmanuel na obra Pão Nosso. Exatamente no capítulo 93. Eu vou ler aqui só um trechinho, porque Emmanuel faz menção a Paulo nesse capítulo, quando ele vai dizer Muita vez o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que Paulo dirigiu às igrejas, ele propôs medidas austeras. Que de certo modo chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus começou o legítimo feminismo. Não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo. Mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época, nesse particular. O evangelho, porém, inaugura a nova era para as esperanças femininas. Nele, vemos a consagração de Maria Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanham o Senhor até o instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-a no homem, na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus, igual a ele. Ora, aqui Emmanuel está fazendo um ódio a essa consagração que Paulo de Tarso fez. E nesse trecho em específico da obra fica muito claro isso. Porque ele vai adentrando o santuário com um profundo respeito, junto com Silas, e começa a falar sobre o evangelho para aquelas meninas, moças e senhoras. E elas ficam magnetizadas por sua palavra ardorosa e sublime, vai dizer Emmanuel. E uma delas, chamada Lídia, viúva que tinha posses abastada, viúva digna e generosa, aproximou-se dos missionários e ofereceu a própria casa para que fosse fundada a igreja de Filipos. E Paulo, que tinha uma visão percociente, uma argúcia psicológica invejável, observava que ela realmente era um coração sincero, fiel e generoso. E aceita, não apenas o abrigo, como a proposta de converter a sua casa no antro sagrado para que se falasse do evangelho de Jesus ali naquela cidade. E aí, o apóstolo dos gentios, vai dizer Emmanuel, de uma forma muito poética, fixou o grande número de meninas que se ajoelhava à sombra carinhosa das árvores e lhe parecia um conglomerado de pombas muito alvas a desferir o vôo glorioso dos ensinamentos do Cristo. Imagine que cena ternurosa, não deve ter sido. E assim, o ex-doutor e Silas vão até uma das praças para, com desassombro, falar também sobre o evangelho de Jesus. Até que ele se defronta no público com uma pitonisa, uma menina que tinha a faculdade mediúnica desenvolvida e cujos poderes psíquicos eram mercantilizados por aqueles que eram os seus tutores e por aqueles que influenciavam-na. E ela sempre estava presente nas pregações dos dois. Da primeira vez, ela assiste a pregação e logo no final, ela vai dizer Recebei os enviados do Deus Altíssimo. Eles anunciam a salvação. E aí Emmanuel vai dizer que Silas e Paulo tentaram encarar aquilo com relativa naturalidade guardando intimamente as impressões por aquele elogio que tomaram como encorajamento, como um bom ânimo para perseguir. Só que a coisa continuou. E a cada preleção que eles faziam a menina estava lá, a pitonisa e se desdobrava em elogios, bajulações excessivos, dizendo que eram os próprios anjos de Deus. Etc. Sobre as pitonisas, é interessante a gente citar que na Bíblia há diversas citações sobre essas ou esses médiuns da antiguidade. Quem não se lembra, no livro de Samuel, Saúl consultando a pitonisa de Endor. E, em geral, essas pitonisas eram consultadas para a adivinhação mesmo do futuro, para dar um bom conselho, para vencer guerras, sempre com fins materiais, com fins efêmeros, com fins menos nobres. E isso sempre aconteceu aguçando a curiosidade dessas pessoas. Então, era uma exploração dessas faculdades mediúnicas para fins não elevados, que não estavam diretamente relacionados com prestar socorro, nem com a evangelização das criaturas. E, então, Emmanuel vai dizer que Paulo, que já estava um tanto quanto intrigado com aquela pitonisa, espera o visitante do invisível aparecer novamente. Paulo sabia que aquela menina falava por influência de algum espírito, que não tinha elevação moral e que tinha se acercado dela com uma vibração densa, tão densa quanto aqueles que a exploravam. E, vai dizer Emmanuel, ele que nunca se conformou com a mercância dos bens celestes, aproveitou, então, esse momento. Então, na preleção seguinte, a menina no público novamente, e aí Emmanuel vai dizer o convertido de Damasco desceu da tribuna a passos firmes e aproximando-se da locutora dominada por uma estranha influência, lembremos que ele já tinha tido a experiência com Tecla, que embora de uma forma diferente, sensualista, também tinha, por uma estranha influência, se aproximado dele para falar que estava apaixonado e coisa e tal. Então, ele já tinha experiência. E intimou a entidade manifestante em teu imperativo. Espírito perverso, nós não somos anjos, somos trabalhadores em lutas com as próprias fraquezas por amor ao Evangelho. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ordeno que te retires para sempre. E aquela energia e aquele magnetismo que irradiava de Paulo foi o suficiente para que a menina recobrasse as suas energias, vai dizer Emmanuel, e libertasse-se dessa influência malfazeja. E aí, quando a gente lembra de que Jesus, conforme está lá em Marcos, capítulo 9, versículo 16 a 26, depois que ele desce do Monte Tabor, onde tinha ocorrido a transfiguração, e aí tem uma confusão embaixo do Monte Tabor, porque os apóstolos não estavam conseguindo expulsar os demônios, e tinha um caso específico de um menino, né, que desde a mais tenra infância era acossado pelos demônios, que a hora estava na água, a hora do fogo, e que aí o pai procura os discípulos de Jesus preocupados e eles não conseguem dar conta. E aí Jesus fala algo parecido com o que Paulo disse. Está lá anotado pelo evangelista Marcos. Espírito mudo e surdo, eu lhe ordeno que saia dele e não entre nele novamente, né, aquela energia. Lógico, uma energia bem mais elevada do que Saulo, mas aqui a gente vê que Saulo funciona como intermediário desses espíritos do alto, né, desses emissários do alto para promover esse constrangimento, né, de espíritos mais involuídos. Então, de uma forma análoga, Paulo aqui repete, né, aquilo que Jesus empreendeu numa escala um pouco menor, mas de mesma natureza. E então, isso acaba gerando a estupefação de Silas, porque Paulo não havia programado previamente nada com Silas, que ele ia descer da tribuna e ia lá constranger o demônio, entre aspas, né, numa linguagem católica, mas esse espírito mal-fazejo. E Silas fica perplexo com aquela cena, né, impressionado, todos ficam impressionados com essa façanha de Paulo. E aí Emmanuel vai dizer que Silas pergunta, mas ela não falava em nome de Deus? Isso não é bom? Não é uma propaganda boa para a gente? E aí Paulo vai dizer algo que eu vou pedir licença aqui para ler tudo, né, porque Paulo consegue resumir em poucas palavras um ensinamento moral muito elevado. Ele diz, porventura, Silas, poder-se-á na terra julgar qualquer trabalho antes de concluído? E só isso aí é muito interessante, porque nós somos hábeis e ansiosos para julgar, né, ou condenar, ou aprovar antecipadamente os trabalhos dos outros. Às vezes a gente nem espera o outro terminar de falar ou terminar de fazer para que a gente possa dar uma opinião ou ajuizar da melhor forma. E isso tanto para o bem quanto para o mal. E aí Paulo continua dizendo, aquele espírito poderia falar em Deus, mas não vinha de Deus. Paulo já tinha analisado, já tinha visto, né, nem todos que falam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, como Jesus disse. Então, não é só o que sai pela boca, né, mas é necessário investigar o que há por trás daquelas palavras, né. Não é só verificar a epiderme da mensagem, mas o teor essencial da mensagem, né. Paulo conseguia ver que por trás havia perturbação, que mercadejar dons sagrados, lembra de Bar Jesus com o proconso, né, de Neapaphos. Então, ele sabia que mercadejar os dons sagrados era, não era cristalmente aceitável, né. Não, não deveria ser feito por um filho de Deus, né. Se a gente guarda os mandamentos, a gente não deve mercadejar os dons sagrados. Então, ele já tinha percebido isso. E aí, ele diz mais pra frente, o que fizemos para receber elogios? Aí, aqui eu parei, porque receber elogios é próprio da natureza humana, né. Tanto a generosidade de elogiar, quanto a vaidade, né. A gente gosta de ser elogiado, é lógico, né. Não é que a gente busque a aprovação dos outros, mas quando a gente é elogiado, né, reconhecem o trabalho ou o esforço, a gente fica muito feliz. Mas, a mensagem que Paulo quer transmitir, ao meu ver, não é condenando o elogio, porque aqui não era elogio pelo elogio, né. O que ele está falando aqui é das intenções por trás. Aí, ele continua. Dia e noite nós estamos lutando contra as imperfeições de nossa alma. Jesus mandou que ensinássemos a fim de aprendermos duramente. Isso também é uma reflexão interessante, porque às vezes, principalmente quando a gente fala orador ou se comunica mais do que ouve, a gente está mais acostumado a falar do que ouvir. E se a gente não tomar cuidado, a gente perde a prática da escuta ou de dar o poder de falar ao outro. E aí, quando a gente se vê, a gente tem até menos paciência para escutar, menos tolerância e não pode ser assim. A gente tem que ser hábil em trocar de lugar, saber o momento de falar, o momento de escutar, mas nós precisamos de ambos. E quando ele fala que Jesus mandou que nós ensinássemos a fim de aprendermos duramente, primeiro que quando a gente fala, a gente fica automaticamente constrangido, porque a gente fala e reflete e eu vivo isso e se a gente ainda não consegue viver, a gente se constrange e aí a gente se compromete a viver. Então, eu acredito que por isso que ele falou desse aprendizado duro, porque é um choque para a gente que se ouve, ou na hora ou depois assistindo o que a gente faz. E a outra coisa é, nós não somos professores, nós somos instrumentos, é como se nós fossemos frascos carregando um perfume que não é nosso, mas a gente fica com esse cheiro impregnado. E por isso que às vezes desperta a admiração, mas a gente tem que ter os pés no chão e saber que nós ainda somos imperfeitos e que a mensagem que muitas vezes a gente profere, a gente precisa. Nós somos os primeiros que precisamos refletir com isso. Então, a gente precisa ter os pés no chão, calçar as sandálias da humildade e ter isso bem na nossa cabeça. Não ignoras como vivo em batalha com o espinho dos desejos inferiores. Mais uma vez aqui ele falando do espinho na carne, mensageiro de Satanás. E para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado o espinho na carne, mensageiro de Satanás para me tentar. Então, seria justo aceitarmos títulos imerecidos quando o mestre rejeitou o qualificativo de bom? Verdade. Por que me chamais bom? Bom só o pai. Então, se até Jesus rejeitou o qualificativo de bom, o que a gente é? A gente é servidor, a gente tem boa vontade, quer melhorar, quer crescer, não é só e para por aí. Então, esse ensinamento de Paulo é um ensinamento muito caro. E, então, Silas pergunta, então seria o caso da gente cerrar a porta de comunicação com os desencarnados? E Paulo, não. O que seríamos de nós se não fossem os mensageiros do alto que falam pelas nossas bocas? isso nunca. E assim, Silas consegue deter todos esses aprendizados dessa conversa com Paulo. Só que aí começam os problemas. A pitonisa não recebeu mais essa influência malfazeja, graças a Deus, mas isso gerou um pouco de insatisfação, porque ela deixou de ganhar dinheiro com a exploração dessas mensagens, dessas adivinhações. E aí, num belo dia, armaram uma arapuca para Paulo e Silas em meio à praça pública, fizeram uma tentativa de linchamento, flagelaram os discípulos a ponto da polícia depois, se meter e levarem eles em cárcere. E aí, eles foram presos. E aí, Emmanuel vai dizer, dentro da noite escura e dolorosa, incapacitados de dormir pelas dores crudelíssimas, os discípulos de Jesus vigiaram em preces ungidas com luminoso fervor. E aí, os prisioneiros vizinhos, vendo-os em oração, pareciam acompanhá-los pela expressão do rosto. Paulo contemplou-os através das grades, aproximando-se a muito custo, começou a pregar o reino de Deus. E aí, os presos, pense a cena, numa prisão em Filipos, Paulo e Silas começam a orar com fervor em voz alta. Os outros presos se sensibilizam com o magnetismo dos discípulos, com aquela fé. Começam a acompanhar eles nas orações, Paulo percebe, começa a prelecionar na prisão, dentro da cela. E aí, vai dizer, Emmanuel, as portas pesadas das numerosas celas se abrem sem ruído. Silas ficou lívido. Paulo compreendeu e saiu ao encontro dos companheiros. Continuou pregando as verdades do Senhor com entonação impressionante e pediu que ninguém fugisse. Para aqueles que se reconhecessem culpados, que agradecessem ao Pai os benefícios da corrigenda. Para aqueles que se julgassem inocentes, ficassem ainda mais se regozijando, porque só os martírios do justo podiam salvar o mundo e ninguém foi embora. Ficaram ali extasiados e muitos se lançaram aos pés de Paulo e Silas para se converter ao cristianismo. O que vocês acham, meus amigos, disso? O que vocês acham? A bondade é a energia, o sacrifício próprio. No pior momento da vida deles, quando eles poderiam desistir, não queriam mais saber disso, de levar chibatado em praça pública a flagelação, de nem conseguir dormir por causa das dores cruéis, se entregarem à oração e terem a oportunidade de converter aqueles presos que mesmo com as celas abertas não fugiram isso é divino e isso nos dá forças para os nossos desafios pequenos e naturais da nossa margem. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Jesus permitir. Um abraço. e aí Obrigado.